Para responder o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos. Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos. Eu fui campeão de poder e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos, azuis claros como no ar. Eu disse, meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Cadê o barulho? Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Com lima, o trafico imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar. Ai, ai, ai. Sorrindo e bebendo com o outro naquele lugar. Ai, 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 ai. No longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. Ao onde avistei minha casa, bateu forte o meu coração, o pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai com os braços abertos, diria se meu filho voltou. Três dias, três noites de festa e o sino tocou, anunciando que a paz retornou. Cadê o barulho? Muito bem. Estavam com saudades de vocês. Muitas saudades. Eu ia, na verdade, eu recebi uma proposta pra fazer o Festa Sertaneja lá na Europa, em Paris. E aí eu fiz lá o Festa Sertaneja em Paris, mas nem chega aos pés de fazer aqui no Brasil. Nem chega aos pés. E olha que lá eu ia ganhar cinquenta vezes mais. Mas não ia ganhar o amor de vocês. É, que é muito mais importante. Estavam com saudade da banda do Padre Alessandro? Mas já fiquei sabendo que eles estavam tocando pra um monte de artistas esses dias que eu tava fora. Estão demitidos também. É, e eu gosto de demitir no ar, viu, Filipe? É, se prepara. Como é que é o Canário Cantor? Capricha? Vai lá. A palma da mão. Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer pra valer, que esse só foi um ensaio. Canário Cantor, no pé de rosa amarela, o meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela. Filma comigo! Canário Cantor, no pé de rosa amarela, o meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela. Canário Cantor, no pé de rosa amarela, o meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela. Vem lá! Canário Cantor, no pé de rosa amarela, o meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela. Por vários motivos. Primeiro, estamos voltando ao vivo depois de duas semanas viajando pela Europa. O programa de hoje é dedicado aos compositores. Por trás de grandes canções, existe sempre a inspiração de grandes pessoas. E com um papel e uma caneta na mão, eles deixam sempre fluir a imaginação, criando acordes de sucesso que ficam eternizados na música. Por isso que hoje, o Festa Sertaneja faz uma homenagem muito especial às pessoas responsáveis pelas canções que fizeram e ainda fazem muito sucesso no cenário da música brasileira. Nós temos hoje aqui, Joel Marques, Marcelo Aguiar, Rafa Torres, Chico Amado, Dani Mar, são os nossos homenageados de hoje. Vamos aplaudir esses nossos compositores. Isso. E muito bem, daqui a pouquinho nós vamos chamar aqui uma... Ah, já vão chamar agora? Já é agora, diretora? Já? Quer pra chamar ele? Não. Aí depois. Posso cantar mais uma? Então vamos pra próxima. Segura o dia de formatura, vai lá. Se ele perguntar, se meu filho hoje me perguntar, onde está papai? Porque nunca veio nos visitar? Se ele perguntar, hoje que se forma e se faz, doutor, onde está papai? Seu pai quando soube que eu teria um filho nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro, eu quero... Preciso. 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 Se meu pai não morrer, anda por aí, na mesma cidade, se ele perguntar, onde está? Se ele perguntar, porque até hoje ainda me humilho? Quem vai saber? Quem vai saber? Que homem que é homem não mata o fim? Preciso. Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida, mas ganhei a guerra, pois esta terra nada me imprimirá. Mas valeu a pena, enfrentei sozinha esta vida dura, pra chegar aqui e assistir agora essa volta. Se ele perguntar, pode ser que até nem lhe diga nada, comece a chorar. Pelo que passei nesta longa estrada, se ele perguntar, por que chora tanto mamãe me diz? Eu vou te explicar, que nunca até hoje fui tão feliz, que nunca até hoje fui tão feliz. Cadê o barulho? Muito bem, quero aproveitar a animação de vocês e dizer pra vocês não mudarem de canal agora. Não, não. Nós vamos fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. É meio minuto. O padre vai ali, toma uma água e volta já já, certo? Cadê o barulho com o que é que eu sou sem Jesus? Fá sustento. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Sem Jesus o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Segura pra cá, mas quero ouvir vocês. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. 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 Sem Jesus o que é que eu sou? Nada. Nada. Barulho. Cadê o barulho? Palma na mão comigo assim ó. Tchau. Tchau. Isso, estamos de volta com mais um Festa Sertaneja pra todo o Brasil. Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Negros como a noite que não tem lula. Seus lábios de rosa para mim sorrindo. E a doce mei que se desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sântico, vir. Vem, sujeiro da flor. Vem, que eu quero lhe dar. Ó, o meu grande amor. Quando eu for embora, para bem instante. E chegará a hora de dizer te adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus braços se unirem aos céus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. E chegar a sua imagem. Amém. Flor do meu par, meu paraguas. Cadê o barulho? Quem mandou a vocês vir pra cá? Todo mundo vai voltar pra lá e a última que ficar é a mulher do padre. Vai lá, cadê o mosquito? Vem aqui mosquito, corre aqui, vem aqui. Vem pertinho das velhinhas, porque eu tô morrendo de saudade dessas velhas. Faz um tempão que eu não via elas. Aquela música que a minha avó me ensinou a cantar e a dançar, que é mais ou menos assim. Como é que é? Vai lá. Quero ouvir, 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 vai lá. Segura! 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 Engenharia Engenharia Regulação Do jeito que eu ensinei pra vocês, hein? Ok? Me dá o som da sanfona pra mim, no meu ouvido Cadê? Onde está? Aê! Como é que é? É a coisa mais linda que Deus deu pra nós! Obrigado, meu irmão! Agora é essa que vocês gostam, ó! Toma aqui! Felipe, vem cá! Corre aqui! Vem aqui! Essa daí! Quero ouvir! Comigo! Quero ouvir! Tchau, 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 tchau! Agora eu quero ouvir vocês assim... O que tem a rosa Foi o segredo O que tem a rosa Foi o segredo Foi o segredo Assim, ó Chorei e choro Nesta viola Chorei e choro Sou ela mesmo É que consola Oi Agora, adeus, adeus Quem ouviu, sim Adeus, adeus Coração de Deus Adeus, adeus Coração de Deus Cadê aquele grito bem alto Que eu só escuto aqui No festa sertaneja o barulho Olha só Aliás Essa eu faço questão de dizer pra vocês Com sete anos de idade Eu já sabia o que eu queria ser na minha vida Eu queria ser padre Já brincava de celebrar missa Com suco de groselha Com bolacha Maria E vestido com a camisola da minha avó É Assim se deu a minha vocação Pela primeira vez Quando entrei na igreja Eu vi o padre Orfeu Que agora está no céu Um grande missionário italiano Que veio pra São Paulo Pra Mogi das Cruzes E foi parco por muitos anos Ali da nossa paróquia de origem Ali é onde eu cresci E eu me recordo perfeitamente Que Uma das primeiras vezes Que eu fui na igreja Uma das primeiras vezes Que a minha avó me levou pra missa Tinha um crucifixo Tem até hoje Um crucifixo enorme Lindo Bem no altar O padre Orfeu Estava entrando Pra começar a missa Com uma música muito especial E de repente Quando eu olhei pra aquela cruz E olhei pra aquele padre Subindo o altar Eu pensei Já sei o que eu vou ser Na minha vida Vou ser padre Depois que eu comecei a estudar E depois que eu comecei a dizer Que eu queria ser padre Muitas pessoas diziam Que eu não ia ser padre A começar pela minha família Os amigos mais próximos Foi muito criticado Inclusive pessoas da minha própria família Que diziam Você tem que trabalhar Pobre não faz faculdade Você tem que ajudar em casa Essa história de ser padre É pra quem é vagabundo Pra quem não tem o que fazer E muitas e muitas pessoas Não acreditaram na minha vocação Mas Deus acreditou E pra mim era o mais importante Um belo dia Ganhei de presente Um CD De um amigo Que é evangélico E continua sendo Meu grande amigo até hoje O Anderson Que está em Mogi das Cruzes Porque eu tinha dito pra ele Que gostava muito Da voz do Marcelo Aguiar E ele me deu de presente O CD do Marcelo Aguiar Que tinha a música Esse é o meu Deus Pela primeira vez Eu escutei essa música E quando eu escutei essa música Eu me identifiquei com ela De fato Aonde estão aqueles Que se levantaram Pra me acusar Que disseram Que eu nunca ia conseguir Eles não estão mais aqui Por quê? Porque eu tenho um Deus Que é um Deus do impossível E eu disse Eu vou gravar essa música E nós gravamos essa música No primeiro CD Do Que É Que Eu Sou Sem Jesus Que nos deu Mais de um milhão e meio Já de cópias vendidas Graças a Deus Graças a vocês Graças a música O Que É Que Eu Sou Sem Jesus E essa música Esse é o meu Deus Que vocês tanto pedem Pra eu cantar Mas hoje Quem vai cantar É o compositor da música Meu querido Marcelo Aguiar Com você meu irmão Segura Onde são os que se levantaram Pra me acusar Onde são os que se levantaram Pra me derrubar Me julgaram E disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me deu força Se alegrou Meu coração Me levantou E me deu um livramento Meus inimigos Ele trouxe Em mim as mãos Esse é o teu Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu não sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele seguiu comigo Abriu-me a sepultura Me deu seu Espírito Onde são os que se levantaram Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde são os que se levantaram Pra me acusar Onde são os que se levantaram Onde são os que se levantaram Pra me derrubar Os que te julgaram Me julgaram E disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus Do impossível Que me deu força Se alegrou Meu coração Me levantou E me deu um livramento Meus inimigos Ele trouxe Aonde? Minhas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu não sabia O quanto Ele me amava O vencer O meu Deus Eu tenho um Deus Quando foi crucificado Ele esteve comigo Abriu 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 Eu tenho um Deus Estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o poder de me amar Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seus filhos Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus O Deus de abri O Deus de abri Esse é o meu Deus O Deus que cura O Deus que te dá Esse é o meu Deus Cadê o ar? O Senhor Jesus Cristo Que emoção Que alegria Vocês sabem que É a primeira vez Que eu estou do ladinho Do Marcelo Aguiar Porque Nós já nos conhecemos somente por televisão Eu tinha assistido ele várias vezes Mas hoje Acabamos de nos conhecer pessoalmente Agora aqui Rapidinho antes do camarim E é por isso que eu Queria também pedir licença Pra você Marcelo Aguiar Pra eu poder cantar essa música E pra você ver Se eu gravei direitinho Se eu não errei Do jeitinho que eu fiz Isso eu tenho certeza Capricha? Vamos lá Vamos aplaudir o Marcelo Aguiar E agora você fica sentadinho aqui Que eu volto a falar com você E depois você vai dizer Se a nota é 10 ou 1.000 Aqui também está igual o ratinho É 10 ou 1.000 Vamos aplaudir Jesus Cristo A vida do Marcelo Aguiar Está aqui conosco Obrigado Jesus Onde estão os que se levantaram Pra me acusar? Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar? Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho Deus Que é o Deus do impossível E me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em mim a João Eu tenho Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto ele me amava Se é o meu Deus Eu tenho Deus Quando fui crucificado Ele estava comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já me foram mais aqui Eu tenho um Deus Que é um Deus do impossível Que me deu forças Que me deu forças Ele trouxe em minhas mãos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho Deus Que estava comigo Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto ele me amava Se é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto ele me amava Se é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Este dia Eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome E pelo poder do teu sangue Eu desfaço da minha vida Toda a maldição Todo o atraso de vida Toda a enfermidade Do corpo e da alma Senhor Jesus Cristo Neste dia de hoje Eu tomo posse da minha cura Do meu milagre Da minha libertação E te peço Jesus Que todo o mal E toda a perseguição Caia por terra agora No nome poderoso de Jesus Cristo Pelo poder do teu nome E pelo poder do teu sangue Eu me consagro a ti A minha família A minha casa A minha vida Nem o mal Há de chegar a minha porta Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Muito bem Olha só Marcelo Aguiar É uma alegria muito grande Ver o trabalho que você faz na área musical Na área do evangelismo De forma que Deus te usa E a gente fica muito feliz Amém Saiba que eu sou seu fã Obrigado Viu que Deus te abençoe Mas daqui a pouquinho tem mais Deixa eu ver quem é que tá precisando de dente Dá um sorriso que eu quero ouvir Dá um sorriso que eu te ouvi a dentadura Deixa eu ver Todo mundo sorrindo pra mim Segura pra não cair Vamos lá Gente é o seguinte Agora Nós Daqui a pouquinho ainda tem muito mais Tem Marcelo Aguiar e muito mais Mas também gostaria de fazer uma pausa E com muito carinho Com muito respeito Homenagear este grande homem Este grande compositor Que é o Joel Marques Que está entre os compositores mais conhecidos do Brasil E uma música que é muito conhecida Que vocês gostam e cantaram e cantam E que eu também regravei Que está no mesmo CD O que é que eu sou sem Jesus Juntamente com a música Esse é o meu Deus Do Marcelo Aguiar Que vocês acabaram de escutar agora Também regravei a música Do meu grande amigo e compositor Joel Marques É ele Que ganhou muitos milhões Mas muitos milhões Com a música No dia em que eu saí de casa Segura Joel Marques Segura que o palco é cedo Tinha que saí de casa Minha mãe me disse Meu filho Vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Onde você for Eu sigo Com o meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Quem sabe bem? Sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Vire o meu passado E eu queria continuar Mas o destino quis me contrariar E olhar em minha mãe na porta E deixei só de novo Para me abençoar Cadê o barulho Do João Marques Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como é Parece que ela conhecia Cada pedra Que eu iria poder Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira um passarinho E quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E olhar em minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu deixei chorando a minha vez E olhar em minha mãe na porta Eu deixei chorando o mundo A minha vez Eu deixei chorando a minha mãe na porta Valeu, Marulho O João Marques Agora é o seguinte Nós vamos exigir bastante dele Já que tá aqui Essa fez muito sucesso Entre outras Quase mil que fizeram muito sucesso E continuam fazendo Tem uma que vocês não vão se lembrar Porque não é do tempo de vocês Essa Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou Que a música Mas só que quem vai cantar Não sou eu não Vai ser o dono da música Capricha, vamos aplaudir João Marques Vamos juntos, né? Eu não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só silêncio vai ficar nos meus Eu não aprendi a dizer adeus E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim O que é que vocês cantaram? Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que ficar nos meus São as suas esperanças E tem que me deixar Seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Só Deus me vai chutar O inverno vai passar E apaga sempre a fim Cadê o barulho? Cadê o barulho? Seguindo o barulho? Tá dizendo adeus Um dos maiores compositores do Brasil Hoje estamos homenageando os compositores Mais importantes do nosso Brasil Aqui no palco do Pesta Semana Não tenho nada pra dizer Só silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e ser igual São as vezes vereiras E tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar E apaga sempre a fim Não, não, não Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e ser igual São as vezes vereiras Seguindo o barulho? Seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Por exemplo Fernando de Sorocaba Luan Santana Marcos Ibellucci Rafael Torres É o grande representante Da nova música sertaneja E ele está aqui hoje Porque ele canta E é compositor E vai começar Cantando pra gente Mais ou menos assim Pode aplaudir O Rafael Torres Capricha Oi, gente Oi, gente Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arrega seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é o roteiro Me diz adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se contrata E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Cadê o barulho pro rapaz? Vai ocorrer! Oi! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arrega seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser seu cabelo Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijo Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Já tem um barulho Rafael Torres Eu vivo aqui no Festa Sertaneja Já já tem mais Obrigado Fique à vontade que eu volto pra falar com você Certo Rafael? Já vou falar contigo aí É Rafa Torres Tem uns que chamam de Rafa? Rafa Rafael? Rafa Ah é Rafa? É Rafa de Rafael? Não é? Rafa Torres Volta aí já É Daqui a pouquinho tem mais o Rafa Daqui a pouquinho tem mais o Marcelo Aguiar Daqui a pouquinho tem mais o Padre Alessandro Campos Daqui a pouquinho tem muito mais Só que eu queria fazer mais uma pausa Joel Marques também Pra falar deste grande compositor Que eu também tive a honra de conhecer neste meio sertanejo Ao longo desses anos de televisão De programa De música A gente vai se deparando e conhecendo Grandes nomes De artistas De cantores De compositores Mas também Pessoas essas Que vão se tornando nossos amigos Que fazem parte da nossa família E a família sertaneja É uma família muito grande Ele já é consagrado No meio artístico Ele chama-se Chico Amado Ele se destaca até hoje Como compositor de grandes hits É Com rimas muito simples Com frases curtas As suas músicas Ficaram internizadas Na cabeça do público Quer ver uma música Que vocês conhecem assim ó Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha É Vai sonhando com isso Vocês Viu Depois tem uma outra Quer 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 casar comigo E aí Ser mais que bons amigos Lembra dessa? Agora tem uma outra Que essa é a mais recente Essa eu gosto E essa tem tudo a ver com vocês Porque é o seguinte Depois de uma certa idade Não adianta vocês ficarem Reclamando da vida Porque reclamar não vai resolver E a minha avó um dia Me falou assim Meu filho tem que aceitar As coisas que Deus dá pra gente Aceita que dói menos É Como é que é mesmo? Essa música Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô sozinho e sem você Depois Como é que começa Como é que é o refrão mesmo? É De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste que ela atendeu Sorrindo e respondeu Vamos aplaudir nosso amigo Chico Amado Segura e manda a primeira pra nós aí Meu irmão Vai lá Segura Sucesso do Chico Amado Cadê o barulho? É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a porta no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a porta no chão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão Cadê o barulho? Pro Chico Amado É na palma da mão É na sola da volta É na sola da volta Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa cruz E manda embora a solidão Bate o barulho? Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa cruz Bate o sorriso na terra Bate o sorriso na terra Salesforce Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão É na sola da volta É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Bate o sorriso na terra E manda embora a solidão Amigo Chico Amado Olha, é a coisa mais difícil A gente fazer um programa com vários Compositores, porque Eles são compositores de muito Sucesso Aí nós tínhamos que fazer uma vez, o ano que vem Vamos fazer isso, viu diretor O ano que vem nós tínhamos que fazer um programa Inteiro, só com cada compositor Porque um programa inteiro Não dá pra eles poderem cantar todas as músicas De sucesso que eles já fizeram Joel Marcos tem mais de mil O Chico Amado também de mil pra cima Esse dia vocês me deram um CD E eu fiz uma viagem de quase mil quilômetros Um boxzinho E não consegui escutar todos os CDs Tudo sucesso Por exemplo, vai dar namoro Vamos fazer um trechinho de cada um Assim eu vou pedindo aqui várias, pode ser? Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Teu namoro Do jeito que você me olha Que eu? Vai dar namoro Aê! Outra! A chapa vai esquentar Como é que é? Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão Na palma da mão Hoje a chapa vai esquentar É churrasco Essa outra aqui Bate a bota no chão Será que é aquela? Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta-pão Bate a bota no chão Fazendo levanta-pão Poeira sobra do lado Mas em uma paz Cada cor bate a bota no chão Tá bombando! O que que tá bombando? Tá bombando Tá bombando Tá bombando Tá bombando Tá subindo Purelão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem espete Tá na boca do povão Mas tá bombando Tá bombando Tá subindo Purelão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem espete Tá na boca do povão Oi, e essa aqui, deixa eu ver se eu lembro dessa Denguinho, não me lembro dessa, deixa eu ver Milionários do Zé Rico? Vamos ver Sol maior Ah, essa Oi, essa boa Não sente mais essa, hein Se eu tô querendo e você quer e me segura O seu amor é uma loucura, vem acender a nossa chama Você me agarra num cantinho escondidinho E me pede com o Denguinho, vem a meu amor, me ama Você me agarra num cantinho escondidinho E me pede com o Denguinho, vem a meu amor, me ama Se eu tô querendo e você quer e me segura O seu amor é uma loucura, vem acender a nossa chama Você me agarra num cantinho escondidinho E me pede com dengui Venha meu amor, me ama Você me agarrar Um cantinho, escondidinho E me pede com dengui Venha meu amor, me ama Cadê o barulho pro Chico Amado? Vocês já perceberam que hoje Nós só estamos recebendo fera aqui É aniversário da senhora hoje? Hoje é meu Nivete? É isso? Niver, né? Ok Quantos anos a senhora tem, meu amor? Como é que a senhora chama? Eu quero uma foto pra me mandar pro Japão Pra minha filha hoje Bom, vamos tirar depois Tá fazendo quantos anos hoje? Quantos anos a senhora faz? 67 Tá acabadinha pra 67, viu minha filha? Tá com cara de 90 já Vamos tirar uma foto depois Vocês sabem que Hoje nós estamos recebendo aqui Guarda por favor Grandes compositores E esse também é um grande compositor Que eu estou tendo a honra de apresentar Pare de conhecer hoje Pela primeira vez aqui no palco do Festa Sertaneja O Danimar, ele começou a compor em 1990 São incontáveis os cantores, as duplas e bandas Que já usufruíram do talento de Danimar E pra enriquecer os seus CDs São mais de duas mil músicas gravadas Por grandes nomes como, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano Chitãozinho e Chororó Guilherme e Santiago Edson e Hudson Daniel, Di Paulo e Paulino e muitos outros São 26 anos de carreira Em uma trajetória de muitas conquistas e de muito sucesso Tem uma música que naquela época Tem alguns aninhos já Eu escutei demais Tomei muito suco de laranja escutando essa música Que é mais ou menos assim No meio da conversa De um caso terminando Um fala, um outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo Eita, mas já sofri com essa música Tenho tanta raiva de quem compôs essa música Que hoje eu vou te contar Quem que é o compositor A outra, já vou chegar ali daqui a pouquinho Pra mostrar quem que é A outra é essa aqui Você não sabe amar É essa? É essa mesmo? Do Chico Rei Paraná Essa é alta pra caramba Eu tô rouco hoje Dá uma nota baixinha aí Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Vou te brincar com o meu coração Eu te daria Outra! Outra! Essa é uma das que eu mais gosto É Não, essa é uma das que eu mais Prazer por prazer Lembra dessa, maestro? Será que é essa que eu tô pensando que é? É aquela do trio? É aquela? Não é aquela? É do? Ah, é do Cristian Ah, é aquela do Cristian Posso começar por ela? Você pode começar por ela? Pode Canta prazer por prazer pra nós, Danimar Vamos aplaudir aqui Que essa música é boa demais Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando aos meus Se fecho outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo Se fico agora Eu gostei Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor, querer tanto assim É mais que loucura, paixão É amor, eu amo você Amo você Amo você Amo você Agora, essa daqui é boa demais Quando a gente usa muito ela no nosso programa Que é mais ou menos assim Como é que é? Vai lá Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Quem que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma vez Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Vem forte agora Do outro lado da cidade tem Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Já, já tem mais Dani Mar Fica à vontade aí Dani Mar Que eu já volto pra falar com você Daqui a pouquinho eu vou falar mais com o Rafa Rafa, escolhe umas quatro músicas aí Pra você cantar um trechinho De cada uma delas pra mim E pra nosso Brasil que está nos assistindo Mas antes eu queria ainda falar Com meu amigo Marcelo Aguiar Mas antes Vem aqui Marcelo, por favor Tem mais uma história pra contar No dia que eu me ordenei padre No dia 27 de janeiro de 2007 Eu fui preparar a minha ordenação E eu fui o primeiro padre a ser ordenado Lá na Amã Em Resende A Academia Militar das Agulhas Negras Porque eu também era tenente do exército E fazia sempre O estágio militar na Amã Junto com o padre Marcelo José Que é um grande amigo Inclusive ontem fez 25 anos de sacerdócio E eu estive com ele lá em Uberlândia, Minas Gerais Então quando eu sentei com ele pra nós prepararmos a cerimônia Ele disse Quem é que você quer que eu convide Pra cantar na sua missa de ordenação E eu sou muito amigo dos Dos evangélicos de Resende Que são da Igreja Batista Eu falei Eu quero que o coral da Igreja Batista Cantem e toquem e animem a cerimônia da minha ordenação Aí fechado Eles foram, foi uma cerimônia belíssima Na noite De sexta-feira do dia 26 pro dia 27 Eu não dormi a noite Fiquei a noite inteirinho acordado Perdi o sono Tava muito ansioso pra esse momento Que é um momento muito especial na nossa vida E aí de repente Naquele dia Eu ganho mais um CD Do Marcelo Aguiar Olha como é coisa de Deus E aí coloquei o CD Que estava no meio das minhas coisas De repente tô lá fuçando Achei o CD O segundo CD que eu tinha ganhado E nesse CD Tinha a música Me dá o poder de filho Quando eu escutei essa música Pela primeira vez Na noite Antes da minha ordenação Eu falei Eu quero fazer um agradecimento No final da ordenação E terminar cantando essa música Imagina Eu não tinha a voz Que tem o Marcelo Aguiar Porque ele canta lá em cima Canta alto pra caramba Um dia desse Estava até conversando Com uma produtora artística E ela tava comparando Com a voz do Zezé Dizia Olha O Marcelo Aguiar Canta igual o Zezé Do Zezé de Camargo e Luciano E quando eu ouvi ele gritando Cantando aquela música Eu falei Meu Deus do céu Eu não dou conta Mas que eu vou cantar Eu vou E aí fiz No final da missa Da minha ordenação O agradecimento Aos prantos Chorando Agradecendo a Deus E no final Terminei cantando Essa música Me dá o poder de filho Vocês vão escutar Daqui a pouquinho O Marcelo Aguiar O padre Alessandro cantar Mas eu gostaria Que o senhor cantasse Pelo menos um trecho Ou a música toda Se possível Do Me dá o poder de filho Pode ser? Vamos cantar no tom Vamos lá? Não Vai no seu Não, não Vamos no seu Vai no seu Eu não dou conta A gente vai junto aqui Você tá doido? Quem sou eu? Hoje eu vou A estom Fechar os meus olhos Que lindo Pode aplaudir isso Entregar Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu senhor Hoje eu vou Fechar Fechar os meus olhos Fechar os meus olhos Entregar Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu senhor Se eu Se eu penso Que eu tenho Que pagar Pode me provar Pra eu Ser aprovado Sei que vim do pai E do sopro Divino Então me faço Me quede Pro senhor Descer em mim Se quiser Levar Tudo que eu tenho Pode levar Vem de tuas mãos Mas deixe-me apenas Com meu coração Porque foi aonde Você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque isso é na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque isso é na hora De eu viver em multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Da sua cura Me dá poder de filho Fazer-se sobre mim A virtude do dissimul Se esse é o preço Que eu tenho Pode me provar Me provar Pra eu Ser aprovado Sei que vim do pai Sei que vim do pai De sopro Divino Então me faz Te quero Pro senhor Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas Com meu coração Porque foi aonde Você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque isso é na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque isso é na hora De eu viver em multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Da sua cura Me dá poder de filho Fazer-se sobre mim A virtude do dissimul Me dá poder de filho Sobre as águas Me dá poder de filho Me dá poder de filho A multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Da sua cura Me dá poder de filho E faz ser sobre mim A virtude do altíssimo Eu me rendo Eu me rendo Essa é linda Essa tem que fazer Eu me rendo Vai lá Sim maior Capricha Essa eu vou sentar pra escutar Vamos aplaudir Marcelo Aguiar Vai lá A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo sai em ti Eu te vou caminhar Com essa direção O sol a me guiar Tudo pode passar Seu amor Jamais Te deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim 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 Eu te rendo É tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço A seus braços Onde encontro O meu refúgio Eu me rendo Eu me enganço O meu refúgio Jesus Pense aqui Jesus 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 Pense aqui Eu me rendo Aos seus pés É tudo Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso pra viver Eu me lanço Aos seus braços Onde encontro Onde encontro a tua presença Onde encontro o Espírito de Deus Eu me rendo Aos seus pés É tudo Que eu preciso Pra viver Eu me lanço Aos seus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Jesus Pense aqui Jesus 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 Pense aqui Fala no nome de Jesus Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus 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 Eis-me aqui Jesus Muito bem, nós estamos aqui do lado do Rafa Torres É Canta um trechinho do Nessas Horas Nessas Horas Essa aí quem gravou foi o Matheus e Cauã Matheus e Cauã, cara Capricha É uma música Que eu fiz com um dos meus melhores amigos Que é o Lucas E foi gravada pelo Matheus e Cauã No DVD do ano passado E graças a Deus Bom, bom Tocando bastante Graças a Deus Manda ver Capricha Vai lá E é bem romântico Ele passou A música romântica Olha Assim, ó Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tanto me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só quer sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Outra Bom rapaz Fernando e Sorocado Jorge e Matheus Cantaram essa música Bom rapaz Foi gravada recentemente Vai lá Vai ficar olhando Ou vai levar Essa joia Pra sua casa Olha você Tá ouvintinho De quem te ensinou Pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela diz Você vem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Cadê os aplausos pro Rafa? Cadê os aplausos pro Rafa? Obrigado Joel Marques Faz ela feliz Faz um trechinho pra mim Vai lá Faz ela feliz Faz ela feliz Essa quem gravou foi o Ele esteve aqui Como é que chama o nome dele? O Júlio César Júlio César Júlio César E um pouco antes de Zé Rico nos deixar Ir para o céu Você acabou de gravar com O Juliano também Participação com ele Capricha Faz ela pra nós Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela No meu carinho eu quis abrir Pra manter ela comigo Dentro do meu corpo Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Permitir e compreender E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei Eu a deixei para ti Melhor amigo que você segue no ar Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz, 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 faz ela feliz Faz ela feliz Estava ausente E quem olha não tem jeito De duvidar De duvidar agora Mas a gente só vai cantar Mas a gente só vai cantar tudo de novo Pra vir aqui no festa Pra vir aqui no festa sertanejo Como eu disse São compositores De muitos sucessos Teria que ter um programa Pra cada um deles Mas nós queríamos fazer Alguma coisa muito especial Porque Mais do que nunca Eu gostaria De ter a alegria Também De conhecer pessoalmente O Danimar O Marcelo E o Rafa Que ainda não conhecia O Joel E o Chico Amado Já tá aqui no coração Somos amigos e irmãos De uma longa caminhada Nos encontramos muitas vezes Mas eu quis provocar Esse momento Pra estar juntos Os grandes compositores Grandes nomes Mas de modo especial Te conhecer pessoalmente Marcelo Aguiar E agradecer a Deus Pela sua vida Por tudo que você significou Ao longo dessa minha história Com as suas canções Ser compositor É ter um dom Muito especial Não é pra qualquer um não Compositor É aquele que Deus escolhe É E vocês com a inspiração De Deus Do Espírito Santo Compõem coisas belíssimas Músicas gospel Músicas sertanejas Que fala do amor Que fala do relacionamento Que fala do romantismo E isso é fundamental Pra um povo brasileiro Como o nosso Que ama E que vive da música A música faz a diferença Na vida de muitas pessoas Então eu queria agradecer A Deus imensamente Pedir que o Brasil Abençoe hoje A vida de cada um deles Marcelo Aguiar Tem aqui o seu músico Que está aqui do seu lado Como se chama? Tito 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 Parabéns Que Deus te abençoe E continue tocando bem Assim também Vou roubar você De vez em quando Eu estou precisando De um De um violeiro bom Porque o meu não presta É Aí eu vou falar com você Pra você tocar pra mim Porque eu já estou enjoado O meu agora vai tocar Pra uma amiga minha Que chama Mariângela Ele vai tocar pra ela agora É E eu já estou demitindo hoje Já percebeu, né? E o Joel Marques Que Deus te abençoe Meu irmão Você rica e abundantemente Dani Mar Chico Amado E Rafa Já que vocês só compõem sucesso Pelo amor de Deus Compõe mais o sucesso Pro Padre Alessandro Campos Pra entrar no próximo CD Vamos aplaudir E abençoar cada um deles Coloca a mão no seu coração agora Cuide a tua cabeça Feche os teus olhos um minutinho E deixe o Padre Alessandro Orar por você Você que está aqui Você que está na sua casa Você que é o telespectador Do Festa Sertanejo Aonde quer que você esteja agora Pare tudo o que você estiver fazendo Põe a mão no teu coração Feche os teus olhos Curve a tua cabeça E vai orando E vai dizendo pra Jesus Cristo Tudo aquilo Que você deseja Que aconteça na tua vida agora Meu Senhor e meu Deus Nas tuas mãos Nós nos colocamos agora Neste momento Eu não sei Jesus Pois não conheço Cada telespectador Que está me assistindo agora De qualquer lugar do Brasil Ou do mundo Mas tu conheces Todas as coisas Tu sabes de tudo Senhor Pois tu sabes Quando nós Nos deitamos Até mesmo Quando nos levantamos Pois o Senhor Nos vigia dia e noite Eu te peço Jesus Por esta pessoa Que está precisando De uma cura agora De uma graça De um milagre De uma libertação Tira Jesus Esta pessoa Deste sofrimento Desta amargura Desta depressão Desta angústia Eu te peço Senhor Que o Senhor Venha abençoar agora Derramar a tua graça Ou as tuas graças Sobre a vida desta pessoa Livrando-nos Protegendo de todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo E da alma Abençoa Jesus O Rafa Abençoa Jesus Joel Marques Danimar Abençoa o Chico Amado Abençoa o Marcelo Aguiar Abençoa Jesus Cada pessoa Que se encontra Neste palco Seja na frente Ou atrás Nos bastidores Nossa produção Abençoa cada pessoa Que se encontra Aqui nesta plateia E derrama Jesus As tuas graças Sobre a vida Desta pessoa Que neste exato momento Sintonizou aqui Na TV Gazeta E recebe a benção De Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo E nós vamos embora Cantando mais ou menos assim Me dá o poder de filho Capricha Vamos lá A palma da mão Comigo assim Tchau 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 Segura Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Se esse é o preço Que eu tenho que pagar Pode me provar Pra eu ser aprovado Sei que vindo Põe de um som Pro divino Então me faz Pequeno O Senhor Crescer em mim Se quiser Se quiser Pentar Tudo que eu tenho Pode levar Eu venho De tuas mãos Mas deixe-me apres Com meu coração Porque foi aonde Você pôs a mão E me curou E me curou Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar Sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da tua cultura Me dá o poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do Altíssimo Se esse é o preço Que eu tenho que pagar Pode me provar Pra eu ser aprovado Sei que vindo Pode De solto Ou de ferida Então me faz Me queima Pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Eu venho De tuas mãos Mas deixe-me apres Com meu coração Porque foi aonde Você pôs a mão E me curou E me curou Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar Sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da tua cultura Me dá o poder de filho E faz descer sobre mim As virtudes do Altíssimo Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu andar Sobre as águas Me dá o poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá o poder de filho Porque eu necessito Da tua cura Me dá o poder de filho E faz descer sobre mim As virtudes do Altíssimo E faz descer sobre mim 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 E faz descer sobre mim